E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar aproximadamente uns 500 mil por hora no GTA V online? Bora lá então pessoal, exatamente, pessoal, melhor método para quem é iniciante, essa minha conta é uma conta nova. A primeira coisa que eu já falei e vou repetir, faça todos os dias objetivo diário, mas não é isso que a gente vai fazer agora não, eu já entro no jogo, já faço o meu objetivo, e na sequência vou fazer serviço que está dando duplo RP, duplo dinheiro, mas esta semana é triplo dinheiro e triplo RP nos serviços, no modo adversário, todos ruiners de mira. Olha que demais pessoal, se você não tem ninguém para jogar, entre na comunidade Huntersclan na PSN, ou vai para uma sala pública, ou você pode entrar no grupo do Telegram, link na descrição, dá uma olhadinha no comentário fixo para ver quais são as regras, ou até mesmo pode puxar o celular e jogar serviços aqui, que é o serviço rápido, procura série em destaque, que é os modos adversários que estão dando triplo dinheiro e triplo RP. Chamou, espera um tempinho, deu aproximadamente aqui 2 minutos, aguardando, porque eu estou em uma sala de convite, então demora um pouquinho mais para chamar, e aí você já vai entrar direto no lobby com alguns jogadores, e vai jogar o serviço. Ele é muito legal, é muito divertido, mas eu recomendo, para você jogar com muito mais gente, vai para uma sala pública cheia, troca de sala, vai para uma sala pública, veja se tem bastante gente, aí você chama o modo adversário, todos ruiners de mira. Também dá para fazer esse método com a ajuda de um amigo, você combina com um amigo seu, vai para uma sala de convite, coloca para vencer 4 rodadas, aí você ganha uma rodada, seu amigo ganha outra rodada, e assim por diante, você vai ganhar muito dinheiro mesmo, pessoal. Você vai ganhar só aí, aproximadamente uns 450 mil, fazendo com um amigo, ou fazendo do jeito que vou fazer agora, fazendo serviço em série, pelo celular, até porque serviço em série é um dos meus objetivos do dia, então eu vou completar esse objetivo também, aí eu vou ganhar bastante dinheiro, pessoal. Lembrando que se você fizer o revezamento com algum amigo seu, você ganha uma rodada, ele ganha outra rodada, você pode ganhar aproximadamente 1 milhão por hora, então realmente não perca tempo, já ganhei mais 20 mil, sabe esses 20 mil, esse prêmio que eu ganhei aqui, que é o dever diário, é que eu já fiz 20 desafios diários, então eu ganhei mais 20 mil de dinheiro, e ganhei mais 1.200 de RP. Por isso que é importante, sem perceber, já completei 20 desafios diários, na sequência, um atrás do outro, ou seja, todos os dias entrei no jogo, completei os 3 desafios. Por isso que é importante você não perder as oportunidades, oportunidade de desafio, oportunidade de triplo dinheiro, triple RP, você vai ficar muito rico, mesmo sendo numa conta nova, igual a minha aqui. Para vocês terem uma ideia, eu tenho no meu perfil, um dia e meio de jogo, e já ganhei mais de 8 milhões com essa conta, pessoal. Só fazendo as dicas que eu mostrei para vocês aqui no canal, e já gastei 5, tá? Já ganhei 8, e já gastei 5. Lembra que eu falei, há um tempo atrás, que você tinha que ter mais ou menos 2 a 3 milhões por dia de jogo? Para não ficar muito na cara da Rockstar? Eu consegui fazer mais de 8 milhões em um dia e meio de jogo. Lembrando que é dia de 24 horas, ok? Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai no social clube, procura o comando HuntersClan, e entra nos comandos que estão abertos e tem vaga. Existe apenas um comando restrito, que é o comando HuntersClanClub, que ele faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro, ou no link que está na descrição, veja quais são os benefícios e as condições. Tá aí, pessoal. Jogo vencedor, apenas duas rodadas, olha que moleza. Mais de 42 mil ganho, e mais de 5 mil RP. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos. Lembrando, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho, se inscrevam nos dois canais HuntersClan. Links na descrição, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?